Ei, ei, olha, português, palavra, reumir, verbo, isso, libras, sinalização, como? Então, depende do contexto, um sinal não, vários, mas, exemplo, olha, palavra, substantivo, reu-mi-ão, reu-nião, ou reu-nião, variação linguística, reu-nião, reu-nião, mais isso, mais lugar já existir, ter reu-nião ali, ou reu-nião, verbo, isso precisa um contexto visual, o quê? Exemplo, pessoa-mi-ão, como? Grande mochidão se reúne em um lugar, isso, português, traduz, pode reunir, grande mochidão se reúne em um lugar, porque pessoas indo em direção a um local, aqui é o quê? Reunião, sentado em círculo, entendeu? Grande mochidão é pessoal, sentado em círculo. Também, outro contexto, informação, 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 como? É reunir informação, exemplo, Brasil, vários estados, informação, pesquisa, pesquisa por todos os estados, já, agora, coletar essas informações, reunir em um só lugar, somar informação e pronto, entendeu? Reunir as informações, igual, coletar elas para um só lugar, nisso, tradução português, reunir, entendeu? Então, depende do contexto. Sinal, reunião, reunião, combina mais sobre esse contigo. O verbo, precisar, ação, qual ação? Pessoas, amigos, chamar, 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 vem eles, sentem e voltem aqui, começa a gravir, ou é homenar, grande mochidão em um lugar, sentado em círculo, reunião, ou informação, coletar, reunir, qual? Você refletir, pensar, contexto visual, jóia? Vamos! Vamos!